E aí meus amigos, parece que o que a Honda queria fazer aqui no mercado brasileiro, parece que não colocou a Sahara, né? A Sahara parece que deu ruim, primeiro mês de emplacamento, hum, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo? Vem comigo, Padão, ó, é nóis! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, 19... Ah, cês tá ligado que não é 20. Hoje vamos falar dela, a Sahara 300, que é um lançamento Honda aqui no nosso mercado brasileiro, que deu o que falar, né, meus amigos? Não tem como negar, essa moto não deu o que falar aqui no nosso mercado brasileiro e querendo ou não, tem muitas pessoas que gostaram, outros não gostaram tanto assim. Eu confesso que eu prefiro o design da antiga XRE. Mas quando o assunto é mudança tecnológica, a gente tem que dar acesso ao que é de CESA. A Sahara 300 veio com algumas inovações que não tinha na versão anterior, isso é fato, mas também não é nada de novidade que a gente já não tinha visto nessa B300, a não ser pelo fato de ter um piscaleta agora. Porém, meus amigos, a Honda surpreendeu com esse preço, né? Ela veio com um precinho ali, camarada, fazendo muita gente dar pra trás, né? Lá ele, meu ver, tipo, voltar atrás no quesito de querer comprar uma moto, porque, convenhamos, meus amigos, tá muito caro, uma Sahara, tá caríssimo demais, o preço tá, assim, fora da casinha. Tirando esse rondeiro que é fanático nessa moto, né, que a Honda pode cobrar o preço que for, que eu já mostrei aqui alguns prints pra vocês, da galera falando, pode ser o preço que for, vale a qualidade, né? É nós que somos, assim, meio que inconformados com o sistema, a gente não pode deixar passar e sempre tem que procurar levar a nossa mensagem adiante. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva, deixa o like e compartilha pro seu amigo que é fã de moto e não fã de marca, fechou? Mais uma vez, pelo amor de Deus, se você for comprar sua moto usada, zero, não tem problema, chama o corretor Santana aqui na descrição, faça um seguro pra sua moto, não dê bobeira, o Brasil não tá pra amador, viu, meu amigo? Então, ó, chama ele lá no WhatsApp, aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? É nóis. Bom, galera, cá estamos nós já na Fena Brava, né, meus amigos? A gente já tá aqui, vamos ver a categoria Trail pra ver como é que tá o andar da carruagem. Como vocês estão vendo aqui, eu já trouxe esse parâmetro aqui pra vocês algumas vezes, tá? E aqui a gente pode ver que a Honda XRE300 tá com 3.100 unidades. Aí você deve estar perguntando, mas perdeu, mas não foi tanto assim, né? Não foi um fiasco. Que fiasco é esse? 3.000 unidades ainda no primeiro mês, meus amigos, calma, calma que algo de errado aqui não tá certo, eu vou mostrar pra vocês já já. Porque aqui, esses números de emplagamento se referem a Honda XRE300, obviamente. Porém, esses emplagamentos que vocês estão vendo aqui é dos dois modelos juntos e a Lande engoliu os dois modelos que saiu de linha e agora a Sahara 300, tá? Isso nos mostra que tem os dois modelos ainda em produção na Honda. Lógico que tem algumas pessoas que queriam, né, e ainda querem, as pessoas que estão ainda no consórcio, que querem o modelo antigo, não querem o modelo novo, por N fatores, né? Às vezes é gosto pessoal, gosto, enfim. Eu vou mostrar pra vocês agora os números reais de emplagamentos da Sahara. E antes de mostrar pra vocês os números reais da Sahara, só pra meio que de comparação, só pra vocês terem uma ideia do que eu tô querendo dizer pra vocês. No primeiro mês da CB300, a CB300 ainda emplacou, né, 2.100 unidades. A Sahara não emplacou nem isso, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês. Então, 2.100 unidades numa moto que chegou até com um valor interessante, né? Se eu não me engano ali, a versão CBS chegou por 18.990 e a ABS 18.890, se eu não tô errado, tá? E se eu estiver também, não tem problema nenhum, deixa aqui nos comentários aí, me corrigindo por obsequio, tá? Mas a gente já pode ver que em março, a CB300 já foi, né, já saltou, né, de 2.000 unidades pra 4.300 unidades. É um número assustador, né, meus amigos? Um salto assim. Mas já quer dizer que a Honda já tava colocando a CB300 a todo vapor na linha de produção, que não é o caso que tá acontecendo agora com a XRE. A XRE tá vindo com valor alto e tem duas motos em produção, eu vou mostrar aqui pra vocês agora. E mais uma vez o site Motu representando o rolê, meus amigos, olha aqui. Ele pegou toda a categoria Trail, aqui que vocês estão vendo é toda a categoria Trail, beleza? Já podemos ver, né, por uma vantagem absurda de 12.000 unidades da Bross, a gente vê a Lander logo atrás. Deixa eu aumentar um pouco aqui pra vocês. Não, ficou zoado, né? A gente já pode ver com uma vantagem absurda da Bross. Em segundo lugar, 3.141 unidades, a Lander, a CrossFit com 2.725 unidades, XRE 190 com 1.900, quase, meus amigos, 1.900 unidades e podemos ver a Honda XRE 300 Saara com 1.820 unidades no primeiro mês de emplacamentos. Fizeram, né, a Saara, a Deila, ele, fizeram um monte de coisa aí, deram premiação, deram isso, deram aquilo. E aparentemente, né, pelo primeiro mês, tá certo que é o primeiro mês de emplacamento, a gente tem que ver como vai ser o andar da carruagem nos demais meses de emplacamento dessa moto. Mas isso aqui já é reflexo um pouco, né? Porque, pensa bem, essa moto é uma categoria Trail, que é uma categoria que muitos gostam aqui no Brasil, muitos amam, na verdade, né? E a gente já pode ver que ela já chegou, né, daquele jeitão, já chegou meio que um pouquinho ali sem força na hora das vendas. E todo o esforço que as lojas fizeram pra vender essa moto parece que não deu muito certo, né, meus amigos? Porque 1.820 unidades já é considerado ali um tirinho meio fraco, né? Foi uma coisa assim, uma estratégia de venda que ficou meio fraco aí da dona Honda. E a gente já pode ver que a XRE 300 emplacou 1.265 unidades. Então, o que eles fizeram? Somaram as duas e colocaram como uma, tem mais ou menos, né, praticamente o mesmo nome que a outra. A Fernanda Bravo já somou, né, deu 3 mil e pouco. E mesmo somando as duas, ficou atrás da Lander, meus amigos. E isso por si só já é um número bem assustador, né? Porque mesmo que as motos compartilhem basicamente o mesmo nome, mas ainda assim são modelos diferentes. E mesmo juntando os dois emplacamentos das duas motos, não deu o emplacamento da Lander. Isso aqui já nos mostra também que a galera não aceitou muito bem a Saara, né, Marcelo? Tem fila em vários lugares, ok? Mas também isso quer dizer que não aceitou muito a Saara. Porque vocês podem ter certeza que se estivesse vendendo bastante, essa moto ia ter vendido muito mais do que isso, tá? Porque estamos falando de um lançamento Honda Trail, beleza? Diferente da Naked, essa é uma Trail Honda. Então, por causa do preço lá em cima, ela deu uma certa, né, deu uma certa ali, uma equivocada. Mas é isso, né, Marcelo? Comenta aí embaixo. Você acha que flopou? Você acha que é porque a linha de produção ainda não tá alinhada? O que você acha? Comenta aí pra gente, pra gente já ficar por dentro, pra gente bater um papo. Não acabou o vídeo por aqui, tá? Esse aqui foi só o gancho. Aqui foi só o gancho do vídeo. Então, aqui nos comentários, vamos bater aquele papo, tá? Eu tenho andado um pouco sumido dos comentários, porque a rotina aqui tá meio difícil, mas a partir da semana que vem eu vou estar 100% no canal. Então, já pode comentar que eu vou responder vocês e a gente já vai trocar uma ideia, beleza? Então é isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!